Nós mudamos de local para melhor atender a população santarritense, onde no ginásio é um ambiente fechado, nós estamos aí chegando o período das chuvas, e nós precisamos acomodar e dar conforto a todos os praticantes das aulas de Zumba. Nós iremos atender também agora através da nutricionista Laura, que estará fazendo acompanhamento para as pessoas que fazem a aula de Zumba. Eu gostaria que todos que ainda não fizeram a inscrição fossem até o CRAS de Santa Rita do Araguaia para fazer a sua inscrição. Só para frisar, então, as aulas agora estão sendo oferecidas no ginásio. Quais são os horários e os dias da semana? De quarta e sexta, das 17h30 às 18h30, no ginásio de esportes.